Oi, gente! Hello! Unicórnia! E Dani Noce está aqui com a gente no canal! Essa lindeza do meu coração! Além de ter uma boneca e talentosa na cozinha, nas gordices... Aliás, fizemos uma gordice fit! Fizemos, no canal da Dani! E agora pro meu canal a gente trouxe dicas de viagem que eu sei que vocês gostam muito e a Dani também é super parceira nas viagens. Então a gente fez um guia com sete dicas úteis e práticas pra que você otimize as suas viagens. Não só a pesquisa, quanto também a viagem em si, depois que você já está num lugar. A Dani aqui separou com muito carinho comigo. Não, tenho certeza que essas sete dicas vão te ajudar em tudo, assim. Tipo, o básico da sua viagem você vai conseguir seguir uma linha reta aí. Porque viajar é tão maravilhoso que a gente tem que aproveitar ao máximo. Tanto o tempo que você tem dos preparativos pra estudar, quanto estando lá, você otimizar o possível. Então é pra isso que a gente tá aqui hoje. Um, a nossa primeira dica. Como escolher o seu destino. E aí você tem que ver o tempo e o budget que você tem. Eu acho que o principal pra mim é o tempo. Então, assim, às vezes eu tenho só quatro dias. Ou cinco dias. E aí você tem que decidir se você vai pra um lugar próximo, né? Se você quer um final de semana gostoso, em algum lugar assim. Ou se você realmente tem tempo pra viajar. Porque eu acho assim, se você quer viajar às vezes pra fora, você precisa de um tempo maior, né? Você vai se deslocar pra um lugar muito longe. Pra ficar quatro dias no lugar. E é um investimento mais alto. Então eu acho que saber quanto tempo você tem influencia muito na escolha do destino. Eu também tenho um outro fator, né? Porque você sabe quanto tempo você tem. Você sabe mais ou menos quanto dinheiro você vai ter pra usar. Isso já define, já enxuga um pouco as possibilidades. Mas sabe o que eu faço também, Dani? Como hoje em dia eu sou autônoma, eu faço a minha agenda e tudo. E felizmente meu trabalho vai, me acompanha. Eu fico ligada no site de promoção. Tem que ter cuidado onde você tá vendo isso. Mas o Melhores Destinos eu já usei bastante. Tem um que é Viajar Barato. O Melhores Destinos é mais passagem barata. Sim. Aí Viajar Barato tem uns pacotes. Mas eu gosto de montar meu pacote. Então eu vejo, eu já saio lá no Melhores Destinos uma passagem... Eu já fiz isso muito. Eu fui pro Japão, eu fui pra Índia, eu já fui pra Dinamarca. Tudo usando passagem barata. Que da hora. Que apareceu lá. Que daí eu falei, bom, saiu promoção pra Dinamarca. Meu Deus, socorro. Daí eu vi quando era. Sim. Analisei os preços. Então eu acabei decidindo o meu destino a partir da promoção. Pra quem tem mais flexibilidade. Então também é uma dica. Bom, pra quem tem flexibilidade também tem esse livrinho aqui. Que se chama Make the Most of Your Time on Earth. Que é basicamente, ele te diz aonde tá no dia do ano. Então, por exemplo, às vezes, sei lá. Você quer ver o Papai Noel na Lapônia. Que foi uma das coisas que eu vi aqui. Aí eu pensei, ah, no Natal. Onde eu gostaria de estar no Natal? Daí eu fui lá, dia 25 de dezembro. Qual que é o lugar mais legal pra você estar no Natal? Na Lapônia. Tipo, eu tenho o Papai Noel lá. Congelando com menos não sei quantos mil, gente. A Lapônia é bem no norte da Noruega, não é? Lá na ponta. Parto do Polo Norte. Então assim, se você tiver um tempinho daí pra programar mesmo a viagem. E não, tipo, né? Ir rápido e tal. Você pode falar, ó, ano que vem eu quero nas férias, no dia tal. Eu quero onde que eu quero estar. Daí você vai lá, procura. Hum, dá pra estar nesse lugar aqui que vai ser o mais legal. Também pode ser uma inspiração. Porque tem que lembrar, gente, das estações do ano. Qualquer época ideal. Não adianta você ir pra uma praia paradisíaca na época das monções, que é chuva. Exatamente. Tem que pensar em tudo. Tem que fazer nada lá, né? E livros são muito úteis. Segunda dica. Segunda dica. Se informar. Então, como você se informa pra ir pra um lugar? Aí você já partiu, né, daquele ponto que você já tem um lugar pra ir. Já. Agora você precisa se informar sobre o lugar que você vai. Quais os lugares que você vai se informar sobre esse lugar? Exatamente. Tem muitas possibilidades. Os livros que eu gosto muito. Eu falei que eu sou antiga. Quer uma caixinha de livro? Eu falei, ah, gente, eu também sou antiga. Eu gosto de folhar livro e tal. Então você pode se basear em livros. Lonely Planet. São ótimos guias. Esse daqui é Rough Guides. A gente deixa no blog. Tem também guias mesmo de editoras. Tipo, ah, a editora abriu. Tem livros de viagem. Enfim. Eu mostro também lá no blog. Eu deixo o nome de alguns livros que eu tenho pra fazer isso. Porque daí eles falam. Como é esse lugar? Qual a temperatura média? As épocas boas pra ir. Que você já deve saber essa altura do brado. Qual que é a moeda? E mesmo no Brasil. Também tem isso, gente. O lugar que você vai. Qual que é a cultura? Qual que é a comida? Exatamente. Tem que entender tudo. Não é só quando viaja pra fora. É legal você saber pra onde você tá indo. Pra aproveitar ao máximo. E não chegar lá de mãos vazias. Ah, o que eu vou fazer? E também o seu foco, Ju. Eu penso muito nisso. Porque, por exemplo, quando eu estudava moda. Eu via vários livrinhos de moda por cidade. Sabe? Então assim, tinham dicas de coisas muito legais sobre moda. Que seria legal você estar naquela cidade. E se existe a mesma coisa agora. Por exemplo, pra mim que faço gastronomia agora. Então assim, quero focar num restaurante muito legal. Então eu pego, sei lá, aquele dicas... Como é que é o nome daquele livro? Where Chefs Eat. Que é tipo, onde os chefes comem. Então sempre que eu vou pra um lugar. Eu vou lá e dou uma olhada. Qual que é o lugar que os chefes comem naquela cidade. Sabe? Gente, que legal. E eu quero ir aonde, sabe? Cavar o lugarzinho mais legal pra eu ir, sabe? E eu acho que vale a pena. E também, claro, amigos, né? Se o seu amigo já foi pra aquela cidade... É verdade. E aí tem um problema que a Ju falou que é muito bom. Eu falei, amigo é meu amigo, é lindo, ele te ama, você ama ele. Mas quando viaja, gente, pode até ser seu melhor amigo. Mas viagem é uma coisa assim, diferente. É uma experiência antropológica. Quer dizer, você bate de frente, porque é interesse. Então às vezes a pessoa fala, ai não, eu detestei aquele destino. Aí eu pergunto, mas por quê? Você foi buscando o que lá e por que você detestou? De repente ele detestou por alguma coisa que eu gosto. Exatamente. Então tem que saber, ouvir o conselho de quem você tá ouvindo. E se a pessoa falou uma coisa negativa, entender o porquê. E se por mais que ela é sua amiga, ela tem muito, muito, muito a ver com você. Porque às vezes o interesse da sua melhor amiga é moda. E em viagem ela gosta de comprar, e eu gosto de comer. E daí você fala, hum, é, mas eu acho que eu vou achar uns restaurantes bons ali. Então, tem que levar em consideração isso, gente. Ouvir conselhos de viagem é uma coisa muito séria. Então a gente deu dicas muito neutras aqui. Terceira dica, onde ficar? E aí, onde é que você vai ficar? Uma vez que você entendeu pra onde você vai, nessa pesquisa que você fez, você já vai entender mais ou menos os bairros. Como que a cidade funciona. Se ela é grande, se ela é pequena. Se você consegue, né, como se deslocar ali naquele bairro. Porque isso é importante, você vai escolher onde você vai ficar num bairro que você tem que se deslocar pros outros também, né. Aí às vezes, sei lá, você tem uma cidade ligeiramente arredondada. Aí você pega e fica numa ponta. Aí você quer ir lá pra outra ponta. E às vezes é lá naquela outra ponta que tinha coisas mais legais pra você fazer. Então você tem que pensar bem quais os lugares desse, né, dessa cidade que eu vou querer mais estar, eu acho. Porque o que acontece? Eu sou muito econômica quando eu viajo. Daí eu vou buscar hotel, às vezes eu busco pelo preço. Só que o menor preço é num lugar mais afastado. Então você tem que ver. Poxa, mas eu vou gastar mais de transporte. E transporte não necessariamente é barato nesse lugar. Então, aí você tem que meio que pôr no papel e entender. Porque a escolha do bairro onde você vai ficar é uma escolha muito importante. Ela pode te ajudar muito ou te atrapalhar muito. Então eu acho que essa questão é uma coisa que vale a pena. Por mais que você não goste muito de ler, poxa, tira um tempinho pra fazer isso que depois você vai se agradecer por isso. Não, e às vezes até pesquisar. Porque, por exemplo, pesquisar com pessoas locais, se for possível. Porque, por exemplo, a última vez que a gente foi pra LA, a gente queria muito ficar em Topanga, que é uma região que é uma montanhazinha em LA. E aí a gente via a distância disso até Tastemade, que é a nossa network, que é onde a gente tinha que ir e voltar. E dava, sei lá, 30 minutos de carro, alguma coisa assim, que não é muito em Los Angeles pra quem conhece. E aí, quando a gente falou pra Courtney, que era a menina que tava organizando toda a viagem pra gente lá da Tastemade, ela virou pra gente e falou assim, vocês estão ficando malucos! Não tem como vocês ficarem em Topanga. Tem um trânsito no horário X lá, que vocês não vão conseguir se deslocar e voltar em menos de uma hora e meia, sabe? Então, assim, você tem que pensar nisso, porque, às vezes, aquele local onde você tá ficando é tão busy, assim, que tem tanto trânsito que você não consegue sair ou voltar. E aí, os 30 minutos triplicam. E aí você pensa que todo o tempo de deslocamento é o tempo que você poderia estar fazendo alguma coisa útil. E bem legal. Não que o deslocamento, por exemplo, andar de trem na Europa é maravilhoso. Não, sim, maravilhoso. Ou até determinadas estradas aqui no Brasil são maravilhosas. Mas você tem que ver se esse trajeto realmente vai ter conteúdo, se você vai ter que fazer toda hora, que chegou uma hora que era bonito e já ficou normal. E daí você, ah, caramba, por que eu me enfiei aqui, né? Então é legal ficar numa região central, se possível, mesmo que seja um hotel com menos estrelas, ou um albergue da juventude, ou uma guest house, uma pousadinha. Eu acho que pode ser feito dessa forma, mas é muito importante a localização. Bom, se você for para fora do país, você vai precisar de um passaporte, é claro, e aí um visto também. Tem países que não precisam de visto, mas tem outros que precisam, e daí você precisa pesquisar os que precisam e os que não precisam. Coisas importantes, o seu passaporte precisa estar válido. Gente, aconteceu uma coisa comigo, e assim, sério, tive uma viagem de última hora para Istambul, que basicamente a mulher me avisou a viagem uma semana antes de eu viajar. E aí eu falei, eu tinha acabado de ir para os Estados Unidos, e eu pensei, tá, meu passaporte está ok, eu tenho italiano e tal. Pá, peguei os meus passaportes, foi para o aeroporto. Cheguei em Istambul, fui passar na alfândega, e aí o cara virou para mim, dei meu passaporte brasileiro, o cara virou, ah, não precisava de visto, o cara virou para mim e falou assim, você não vai entrar, você vai ter que voltar. Eu falei, what? Eu não vou voltar. Mas você ouve isso, você gela a boca a par de cor. Tudo assim, tipo, sua, faz... tudo ao mesmo tempo. Foi horrível. E aí me deu uns dois minutos, ele falou, não, o seu passaporte é, sei lá, estava com dois dias para expirar, e precisava de pelo menos três para eu entrar. E aí eu fiquei, tipo, meio tonta, assim, na hora eu falei, deu uns dois minutos, eu falei, eu tenho passaporte italiano. E aí, como o Paulo tem um passaporte português, eu tinha pensado assim, e ele teve que tirar um visto, eu falei, eu tiro rapidão, assim, esse visto, porque é um visto de internet, tipo um extra, assim. Então, você tira rapidinho, assim, paga 20 euros, alguma coisa assim. Aí eu falei para ele, eu tiro aqui rapidinho o visto no celular. Ele falou, ah, não, para a Itália eu também não preciso de visto. Eu falei, ah, lembra? E aí consegui entrar, mas assim, para você não passar esse tipo de perrengue, olha a data do negócio que você está levando como um documento. Então, você está tão feliz que esquece desse detalhe. Então, verificar também quanto tempo de validade o seu passaporte precisa ter. Porque tem países que pedem seis meses de validade a partir do momento que você entra, três meses ou não tem. E também aqui no Brasil, para quem vai viajar, levar um documento novo, que às vezes é RG antigo, não é aceito. E leve mais de um documento, se sumiu, você tem outro, é muito importante. E verifica sempre as condições, né? Se você tem um passaporte, você tem um vício, né? Beleza. Tem outras dicas. Seguro viagem ou seguro saúde, por exemplo. Então, isso eu acho muito importante, porque é óbvio, a gente está indo viajar, a gente está indo feliz e tudo mais. Às vezes você não está doente, não aconteceu nada, mas aí você chega no país e passa, se lascai num grão. Acontece alguma coisa e aí você precisa ir num hospital. E às vezes é muito caro. Você teve uma experiência com isso. Eu tive uma experiência, gente, que se a minha mãe não tivesse feito o meu seguro viagem, eu ia ter que fazer milagre, vender apartamentos, sei lá. É uma história, assim, foi muito sério. Eu tive meningite na Turquia e realmente o seguro viagem salvou, não só para os assuntos de saúde, né, Dani? Tem também a questão se sua mala é extraviada, roubada, perdida. É, tem muita gente que não sabe, mas às vezes você faz um seguro viagem normal e ele cobre, aquela mala que você extraviou, ele cobre, acho que 100% do valor que você faz a sua mala. Dependendo do plano, tem plano. Tipo, plano de saúde, né? O de viagem, ele também tem os maiores mais completos, que são um pouquinho mais caros, mas acho que de uma forma geral vale a pena, às vezes você pode parcelar. Não, e às vezes você fica atrás da companhia, enchendo só com a companhia e eles nem, sabe, não te dão a mínima e o seguro viagem cobre. Ele resolve isso para você, então é um fator para você estar mais tranquilo ainda. E onde fazer o seguro viagem? Tanto numa agência, pertinho da sua casa, porque mesmo com passagem aérea, a gente deu a dica dos sites que mostram promoção e tal, mas é uma coisa que eu gosto de comprar no site da companhia. Se você precisar mudar, alterar, qualquer coisa, se acontecer um problema, fala com a companhia. Não tem aquele intermediador que fica empatando a vida, muitas vezes a gente sabe que dá uma dor de cabeça. Então, compra como agência. É uma coisa que eu faço, a gente faz nossas viagens inteiras, mas às vezes... E é mais seguro também, né? Você sabe que aquilo ali vai funcionar, sabe? Qual a coisa você liga para a agência, a agência cuida disso para você, mesmo se você precisar acionar o seguro, a agência vai cuidar disso para você. Caso você tenha comprado lá. Dá para pesquisar na internet, dá para comprar na internet, aí vai assim do seu grau de precaução. O que você acha melhor? Sabe o que eu acho muito legal também? Eu passei muito tempo em Paris e lá eu fiquei o tempo inteiro com o seguro saúde, como se eu estivesse em uma viagem. E o seguro saúde de lá, o que eu contratei, na verdade, aqui, ele me dava desconto em remédio. Ah, nossa! Então, às vezes, até tipo 30%, 40% de desconto. Eu levava o cartãozinho do seguro saúde e, ó, preciso disso, disso e disso, dava o cartão e eu tinha desconto, tipo 30%, 40% de desconto. Então, vale a pena você ver se isso daí é legal. Por último, imprimir as reservas. Então, tudo que você tiver, papel do lugar onde você vai, com endereço e tudo mais, imprime, a passagem, faz uma paixinha com tudo o que você precisa. eu sou seguro. O máximo que você puder reserva do hotel. O máximo que você puder, enfim. Vale a pena. Porque, principalmente, em imigração de outros países, vão pedir. Mesmo aqui no Brasil, eu acho válido você ter tudo. Caso você seja uma pessoa, assim, mais sustentável e ecológica, só vá no telefone, dá uns prints, sei lá. Porque todos, assim, os apps que eu uso para viagem, eles todos têm no meu telefone aqui. Então, muitas vezes, eu puxo as reservas por lá. Eu deixo as dicas no blog também. E também tem essa questão, se você vai para um país muito, muito longe, você não carregou o seu telefone e acabou a bateria. Então, pode ser que você, na hora da imigração, não consiga mostrar o que você tem. Aí você imprime no papel reciclável. Uma opção também. Mas é importante você ter tudo isso, tá? Quinta dica, deslocamento. Você já chegou na cidade, quer dizer, você já sabe para onde você vai e aí você chega lá e você tem que saber como você vai se deslocar. Qual é a melhor maneira? Porque existem N, maneiras e cada lugar tem as suas. Exato. Exatamente. Então, assim, por exemplo, esse ano, quando esse vídeo for ao ar, eu já vou ter ido para a LA três vezes. LA não tem direito. Bom, metrô, quase nada. Ônibus, muito ruim. Você fica horas esperando. Então, assim, LA é uma cidade que vale a pena você chegar no aeroporto e arrumar um carro. Pode ser mais baratinho. A carta brasileira funciona lá, né? Funciona. Tem que ver se a sua... Tem que estar válida. É, tem que estar válida. Tudo isso, mas, assim, funciona, sem problema nenhum. Você vai, aluga um carro e você fica andando pela cidade e depois você devolve perto do aeroporto também a hora que você vai embora. Super tranquilo. Agora, a maioria das cidades, metrô, ônibus, táxi, trem, e aí você tem que ver o horário do metrô. Acho importante. Às vezes você quer ir para uma baladinha, quer ficar até mais tarde, quer ir para um restaurante, um bar, e às vezes o metrô fecha. Então, daí você tem que sair... Ou algumas plataformas fecham, né? Você, às vezes, sei lá, eu pegava o metrô, parava até uma certa distância e daí não conseguia mais ir porque já tinha acabado e tudo mais. Aí tem que pegar o que esperar um táxi, não sei o que, vai, vai, vai. Pesquise. Pesquisar, ver isso. E tem vários apps legais, né, Ju? Tem, tem sim. Você pode, inclusive, determinadas capitais ou cidades, tem um app de timetables, de ônibus, de trem, que você pode ver que horas que ele passa. Ou você coloca o seu ponto de partida e o seu destino, ele te fala quais linhas você tem que pegar, se você vai ter que fazer baldeação, se não, trajeto mais curto. E tem também um site, se você jogar no Google, quanto custa táxi, se você colocar em inglês, né, você consegue entender quanto que vai ser o trajeto de táxi. Eu vou pesquisar tudo isso, deixo tudo mastigadinho lá no blog. Isso é muito importante, porque assim, quando a gente foi pra Argentina, eu e o Paulo, os taxistas lá são muito sacaninhas, assim, sabe? Eles dão uma volta com você, eu não tô falando todos, não vou generalizar. Mas isso acontece muito lá. Mas acontece bastante, assim, sabe? Da pessoa ver que você não fala a língua dela direito e eles ficam dando umas voltas bizarras com você. Então assim, mais ou menos, se você souber qual que é o valor que vai dar de onde você tá até o lugar que você tá indo, aí você pergunta pro cara, viu, quanto que dá de tal lugar até aqui? Se o cara falar um preço muito mais alto do que aquilo que você tinha imaginado, desconfie. Pergunta antes de entrar no táxi, porque depois você já entrou, é muito chato, ah, então tá, tchau, beleza. Não é todo mundo, eu sou mais assim com essas coisas. Até eu que sou meio cara de pau, eu não tenho coragem. Às vezes eu fico brava depois que eu saio, não sei o que, eu tinha um monte, mas assim, na hora eu não tenho coragem de descer, tipo... Sexta dica, lista de prioridades. Gente, como tudo na vida, já falei pra elas usarem bastante papel e caneta, tanto com compromisso, com sonho, com meta, pra colocar as prioridades, a gente tem que ter prioridades, então você vai pro seu destino, você tem tanto tempo, você tem tantos dinheirinhos, né? O que você quer fazer primeiro? Então você já sabe como se deslocar, você já sabe pra onde ir e como ir, certo? Mas o que você quer fazer primeiro? Então coloca essas prioridades, eu quero muito naquele museu, ou muito naquela loja, ou muito naquele parque, ou muito no restaurante, ou muito naquele bairro, às vezes tem uns bairros legais que acontecem umas feiras, sabe? Acontece uma coisa diferente, você quer ver um show, às vezes, pô, tem um show à noite e tal, até descobrir, sabe? Pô, vou estar nessa cidade de tal a tal, tem algum, sei lá, crédito à roda, algum lugar que acontece em shows, o que vai estar tendo naquele momento pra botar lá? Peça, musical, e também, uma coisa que eu falei, tipo festival, às vezes tem épocas de festivais gastronômicos ou de música, ou o que quer que seja, então já pesquise isso antes porque às vezes o ingresso acaba, essas coisas, todas é uma coisa legal de você se programar, já fazer uma listinha de prioridade, com endereço, o máximo de informação que você conseguir. Se você está viajando com mais gente e você não gosta de fazer isso, delega, é legal delegar também numa viagem. Poxa, a minha amiga é muito mais organizada que eu, pede pra sua amiga fazer. E aí vocês se ajudam, gente, porque ninguém é obrigado a ser o Master Travel Manager of the Universe. Então você pode pedir ajuda pra alguém, até mesmo se a sua mãe é que nem a minha, a minha mãe adora, então ela me ajuda às vezes a planejar a viagem. Eu gosto bastante, mas eu tenho um problema que às vezes eu coloco 20 coisas pra fazer no dia e você vai fazer 5, sabe? A Paula fica meio desesperada, mas assim, é que eu vou sendo divertido. Agora, o que eu mais gosto de fazer é assim, por exemplo, qual que é a minha prioridade? Minha prioridade é ir naquele museu X tal horário. Então o que eu vou fazer? Se eu fiquei numa casa e às vezes não tem o café da manhã, eu já vejo um café da manhã que tenha perto do local onde eu vou. Aí eu vou lá, tomo meu café, vou direto pro museu que eu escolhi naquele local. Depois, um restaurante que também está ali perto e que tem a ver com o que eu quero e tudo mais. Você contextualiza, aproveita, otimiza. Ah, ali pertinho eu tinha umas lojas e tal, já vou naquelas lojas, sabe? Então eu vou fazendo tudo que está mais pertinho ou por baixo. E por último, sétimo, dinheiro. Qual é o dinheiro que eu vou usar? Ou se aqui no Brasil, quanto custam as coisas lá? Preciso levar mais, menos? Aceita cartão de crédito? Não aceita? Cheque? Aceito? Não sei. Se for pra fora, qual que é a moeda? Eu consigo trocar essa moeda aqui no Brasil? Se não, qual que é a mais próxima? Por exemplo, na Dinamarca é coroa dinamarquesa. Eu não acho a coroa dinamarquesa em Santos, pelo menos, não tem. Às vezes o Banco Safra tem moedas mais exóticas. Trabalha com isso. Mas não é o comum na maioria do Brasil. Não é. E daí o que acontece? Eu sei que lá por perto tem euro. Então eu levo euro. Pode até levar dólar, mas o euro é mais nativo lá da Europa. É mais fácil. Então pense nisso qual a moeda é ideal. Sempre ou euro ou dólar. Cartão, acho importante. Bom, cartão tem que ser internacional e você tem que desbloquear. Não se esqueça de desbloquear o seu cartão. Avisar os países que você está indo. Exatamente, porque senão às vezes você esqueceu, você chega no lugar e não passa. Não passa. Daí você fica aquela cara de tacho tentando ligar no meio de um negócio que você não tem chip. Aliás, chip é... Eu não sei você, quando você viaja você compra chip no lugar de celular? Dependendo. Se eu ficar muito tempo, sim. É útil, viu? com a internet e tudo mais, eu não quero estar no meio do nada sem conseguir postar uma foto. Procurando Wi-Fi desesperadamente. Desesperada, tendo que parar em Starbucks da vida pra de eu pegar o Wi-Fi. Então assim, eu prefiro chegar no lugar, a primeira coisa que eu faço é comprar o chip. E daí eu já me resolvo com isso. Mas o cartão é muito importante. Desculpa, gente, fiz essa breve... Não, mas é, eu não tinha pensado nisso. É uma boa dica. E além do dinheiro que você está levando, você vai levar em uma espécie, em nota, ou você vai levar, por exemplo, um cartão pré-pago. Tem vários cartões pré-pagos. Isso você pode perguntar tanto na mesma agência de viagem que fez seu seguro viagem, até mesmo, eu acho que pra usar no Brasil existe alguma coisa do tipo. Mas pra fora existem cartões pré-pagos em dólar, em euro, que você eventualmente indo pra um país que é outra moeda, ele vai consumir naquela moeda que você abasteceu. Então dá pra passar também. Gente, dependendo do país, a moedinha que você vai receber de troca vale muito dinheiro. Ou você vai receber muitas moedas. Leva um porta-moedas ou você compra um de suvenir já e põe as suas moedas. E lembra de gastar as suas moedas antes de ir embora porque moeda não faz câmera ou troca. Exatamente. O que eu faço normalmente é assim, um dia antes de ir embora eu começo a despachar a gastar aquelas moedinhas. Então, mesmo que o lugar tenha dado um valorzinho, sei lá, deu 10 tal, 10 dílmas. 10 dílmas do negócio. Eu tenho 9 de moeda, ótimo, dou 9, e daí vejo se o Paulo tem um outro. Então, sei lá, deu 12, eu dou 10 e daí eu passo 2 em alguma outra coisa que eu tenho. Enfim, a gente tenta fazer use as moedinhas. As moedas ficam às vezes esquecidinhas, mas é super importante. Agora, se você ainda assim chegou no aeroporto e você ainda tem moedas, compra um lanchinho. Compra um lanchinho, compra um livro, compra uma revista, você não. Compra alguma coisinha que tenha lá para você se livrar daquelas moedas porque talvez você nunca mais use. Pelo menos, eu e a Ju, acho que a gente tem o mesmo pensamento que é não ficar voltando para as mesmas cidades. A gente busca conhecer lugares novos. Diferente. É claro, eu estou indo para a LA de novo, mas é trabalho. Mas assim, por mim, eu só iria para lugares completamente diferentes que eu nunca pisei na vida e nunca mais eu voltaria. É o espírito wanderlust de vida, né? Você está sempre pronto para um lugar novo. Uma próxima. E eu espero ter ajudado. A Dani, assim, realmente ela também tem uma boa bagagem, né? Uma bagagem de viagens. E realmente, gente, a gente fala isso porque a gente já tomou muito na cabeça, tá? Dependendo, não teve pessoas que orientaram isso. A gente foi aprendendo com o tempo, a gente teve probleminhas. Mas tudo é positivo desde que você aprenda e possa fazer diferente. Exatamente. E se você tem alguma dica incrível, comenta aqui embaixo para a gente também. Às vezes a gente passou alguma coisa aqui que a gente esqueceu, né? Ah, porque é muita coisa. A gente poderia fazer uma série sobre isso. Mas deixem nos comentários sugestões, outras diquinhas. E obrigada por estar aqui. A minha doçura, lindeza, maravilhosa. Boa viagem. Amei, boa viagem. Às vezes você já vai estar lá e eu já vou estar na dinamata. Você já vai estar casada. Já vou estar casada. Demais. E, gente, se inscreve no canal da Dani. Lá no blog eu deixei todas as redes sociais dela porque ela é demais e vai deixar a sua vida mais doce. Obrigada, Lilia. Com certeza. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.